Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado em Baralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Sorteio do número correspondente à coluna número 1. Bola marrom, número 4. Bola no suporte, o globo sendo identificado. E agora o sorteio do número correspondente à coluna número 2. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado em Baralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Já realizamos os sorteios da Mega Sena, da Kina. Agora você conferindo o Super 7. Bola verde, número 3. Tainara, nossa garota da sorte, apresentando, você conferindo. Vamos seguir sorteando. Passaremos então ao sorteio do número correspondente à coluna número 3. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado em Baralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Você ganha a partir de 3 acertos no Super 7, hein? Fique de olho na sua aposta. Bola laranja, número 9. Com o traço diferenciador embaixo do número. Calma, você ainda tem chances. Agora sortearemos o número correspondente à coluna número 4. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado em Baralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Na sequência do Super 7 tem Lotomania. Apostou? Boa sorte! Bola preta, número 7. Agora sorteio do número correspondente à coluna número 5. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado em Baralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Super 7 com 3 sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre a partir das 8 da noite. Bola branca, número 0. Tudo pronto? Sortearemos o número correspondente à coluna número 6. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado em Baralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Você ainda tem chances. O que será que vem por aí? Pode chamar, pode chamar, que a sorte vem. Bola rosa, número 6, com o ponto diferenciador embaixo do número. E agora sortearemos o número correspondente à última coluna, a coluna de número 7. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado em Baralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Pode ser agora, o prêmio está acumulado, pode sair para você. A emoção da sorte batendo na sua aposta. Bola branca, número 0. Obrigado, Tainara. Vamos conferir os números sorteados no concurso 386 do Super 7. Coluna 1, 4. Coluna 2, 3. Coluna 3, 9. Coluna 4, 7. Coluna 5, 0. Coluna 6, número 6. E coluna 7, 0. As auditoras confirmam os números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio do Super 7 realizado, validado após a apuração. Você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. É só acessar loterias.caixa.gov.br. É isso.